Essa aqui é a furadeira de coluna engrenada Sanches Blanes, o modelo dela, o FB25. Vou dar uma ligadinha para a gente ver o funcionamento. Aqui a chavinha liga e desliga. Vou modificar a velocidade aqui. Uma velocidade mais alta. Como vocês viram, a furadeira está funcionando perfeitamente. E aí 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 E aí